Comissão C, Parlamento Nacional, identifica a existência a Porto Baia-Tiber, contribuindo na receita de barco para o Estado. Comissão C trata o assunto de finanças públicas. O Parlamento Nacional, quinta-feira, na fiscalização do Porto Baia-Tiber, rodearei diretamente o serviço na companhia Timor-Porto, na alfândega Halao. Presidente da Comissão C, Sede Elísia Faria dos Santos, informa. A fiscalização, a Comissão nota que Porto Baia-Tiber, durante a existência, consegue retomar receita quase milhão de atos de recém. É informação positiva para que está acima. E a companhia oferece receitas de 1,5% durante a aloca, e tem até 15 meses antes. E depois, a minha mãe colheia o custo, durante a tinta, em 2023, a gente tem 98 milhões de dólares. E então, a gente tem que ter uma companhia, a companhia, incluindo a taxa de uma companhia, contribui direta para o Estado, e tem quase cento e tal milhões de dólares, mas a Porto Baia-Tiber, contribui para o orçamento do Estado. Diretor Timorport, Rafael Ribeiro, relata. Cada fulano, a companhia colheita, o que está acima do Estado, o que está acima do Porto Baia-Tiber, baseado no contrato, a companhia celebra o governo. Fulano, 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 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, mas não há reto, mas não há reto, mas não há reto. Cada fulano, o que está acima do Porto Baia-Tiber, quase sanulo baletem, o que está acima do Porto Baia-Tiber, e o que está acima do Porto Baia-Tiber, e a fiscalização, a equipa com a Comissão C, que visita o edifício de Porto Baia-Tiber, o que está acima do funcionário de serviço, o que está acima do cliente de si. Laurindo Razahaba, Agustino Neno, RTT Ali. Aco-opera, Agustino Neno, RTT Ali. Obrigado.